E aí pessoal, de volta com o Kurumun. Acordei nessa cabana aqui e não sei não. Onde é? Tudo tá zoom. Tem outra aqui. Finer quente. Acabou. A porta tava fechada até. É uma senhorinha que me salvou. Essas flores ficaram lindas no festival de inverno desta noite. Mal posso esperar para que os preparativos estejam prontos. Vou já olhar aqui pra cá. Foi ela não, hein? Tá cheio com ele. Cadê onde eu vim, né? Trancando o caminho sinto muito, mas não posso deixar você passar. Já está lá fora investigando ameaças ao redor da montanha. Só falta mais um. Então terei todos os Kurumuns perfeitos de Velua. Todos. Mas está tão frio aqui. Estou nisso há dias, semanas, eu acho. Por favor, só mais algum aroma potente. Em troca, você pode ficar com um dos meus Kurumuns perfeitos que tenho de reserva. E aí? Fantástico. Essa era uma potente em mãos. Voltarei para casa com um bisbunt perfeito rapidinho. Agora a minha parte da troca. Agora a minha parte da troca, ó. Olha esses especiais Kurumuns perfeitos e escolher aquele que encantar seus olhos. Vamos de luna fuck. Ótimo. Hora de voltar aos negócios. Hoje pode ser o dia que completarei minha coleção de perfeitos de uma vez por todas. E eu vou pegar, vou treinar ele. E aí? Aqui não tem... Não, cento pokémon com o meu nome daqui. Ah, estou tão animado. O show hoje à noite será fantástico. Com canto, dança, patinação no gelo. Mas devo me concentrar. Ou essas peças já ficarão prontas a tempo. Ah, eu vou para onde agora? Tinha que descer aqui, né? Tá. Coisa aleatória. Eu apareci lá e... Ninguém foi ao resgate, ninguém falou nada. É um sonho. É um sonho. Vamos usar aqui. Isso aqui é muito bom. Mas está muito caro ainda. Deixa eu comprar um desses também. Uns quatro. Quando a gente é só um dosk. Não, fala. A gente é só um dosk. Não tanto. Poxa... Não para onde agora, foi que a gente descer. Poxa. Nossa, o sol. Só um dosk. Mas a gente pinta mais para o vasco. Não pode ser um dosk. Demais que a gente é muito ruim, não pode ser aquele que você fica mais que a gente pudesse. Não pode ser um dosk. Agora não pode ser um dosk. Vamos usar esse de 25% Devia ter comprado mais coisa, né? Evita ser afetado por risco de entrada O único que eu não tenho é esse, mas eu não vou pegar agora, não Coro muito tipo água, coro muito tipo gelo Já tenho essa O último esquadrão me venceu mais rápido do que um piscar de olhos. Talvez eu devesse comprar uma nova habilidade intensa e tentar diferentes tipos de frutas antes de voltar a batalhar. Às vezes, não tenho muito tempo pra batalhar no coronel. A solução, batalhas personalizadas, 1x1, casuais. Agora, a pergunta é quem eu tiro. O meu time. Perfeito, né? Perfeito, né? A habilidade da esta vez. e eu tiro tirar de gelo o elétrico elétrico ele salva é só ver aqui e aí e aí e aí o digelo é muito bom com defesa e ele é forte contra água e o elétrico ele é menos coisa é forte contra água também ele é forte só contra elétrico ele é resistente quer dizer e aí resistente contra elétrico eu tenho esse de areia é vai ser o elétrico mesmo Adeus DC E a minha oportunidade a esse meio é que eu vou dar a gente inteligente aqui não tem nada fora o que eu vi o meranda não tem olá? olá? E aí você finalmente acordou um … a greta ele achou? venha aproveita esse foguinho quentinho uh olá? onde estou exatamente? eu estou em uma vila remota conhecida como a LAVA Como está se sentindo? Você deve estar tremendo de frio, meu marido encontrou você na água gelada Quero que nossa casa esteja bem quentinha pra você, eu acendi o fogão e lenha também Ele é muito quente, mas também muito segura, claro Você fez tudo isso? Sim, está bem aconchegante, muito obrigado E bem, é uma longa história, mas eu preciso encontrar o titã dessa terra, como posso enxergar a montanha novamente? Subi de novo, e o que você vai fazer se cair em outro buraco de gelo? Esses buracos têm aparecido por toda a parte da montanha, assim como esses cristais estranhos Não, não vou deixar vocês sozinhos até termos certeza do que é seguro lá em cima Você poderia se juntar a mim então, eu realmente preciso chegar lá o mais rápido possível Claro, eu estava planejando consertar os buracos no gelo primeiro E se consertar com o C, complicado, ele já é a segunda vez que aparece, mas já é a primeira vez que eu não comentei Mas você não pode esperar que eu faça isso com o estômago vazio Hoje eu sou justiça de inverno, todo mundo está se preparando o dia inteiro para a grande festa Sinta-se à vontade para devorar um pouco de comida junto com a gente, há muito o que fazer Quanto mais cedo comermos, mais cedo o gelo poderá ajudá-lo em seu caminho Se você não use seu entusiasmo para ajudar as pessoas de nossa cidade a se prepararem É claro o que posso fazer para ajudar Todos temos nossas próprias tarefas, melhor perguntar um pouco Tenho certeza que eles vão apreciar a sua ajuda Ok, vou perguntar por aí Parece que nem todos estão prontos ainda Aqui, poderia experimentar? O que? É, cara Ah, esperava que eu estivesse melhor para você Bom, este é o primeiro ano que estou tentando reproduzir a antiga receita da família da minha mãe Mas acho que não vai ficar igual se não for exatamente os ingredientes certos Ela sempre escolheu os melhores cogumelos locais e estou aqui eu tentando usar um estoque velho que vergonha Quais cogumelos você precisa exatamente? Posso pegá-los para você Sério, isso seria tão bom? Tenho certeza que o paladar das pessoas da cidade ficaria grátis Só preciso de 5 suor cogumelos, então certamente esse ensiopado vai honrar a antiga receita da minha família E vai nos manter aquecida o festival inteiro Será que eu tenho? Eu salvou o dia, já tenho, ainda bem Corte-os e misture bem É, coloca a sua algumelos nesse nosso método Sim, sério, é isso Tem um gosto muito bom, assim como minha avó costumava fazer Perfeito Aqui, experimento novamente Pegando Está muito apimentado É, talvez para quem é de fora Tenho certeza que o povo aqui vai amá-lo Só preciso terminar isso e estará pronto para servir Obrigado pela ajuda Tem uma aqui correndo Injusta, injusta E a de errado Eu queria ajudar, sabe? Ajudar os adultos de fundo do meu coração Construindo o melhor boneco de neve de todos Incrível, é bem bonito Não, não é Você realmente não olhou, não foi? Não foi? Ele não pode ser perfeito sem um nariz Aí não cresce cenouras por aqui E minha mãe diz que sou novo demais para ir para outras cidades Sem um boneco de neve perfeito O festival do inverno será arruinado E um boneco de neve de lá fora, né? Será que posso? Não posso E um boneco de neve de lá fora, né? E a volta, amigo Essa é a trilha mais perigosa da região de Valor E aqui na cidade vai ter É nem inimigo Isso já chegou no máximo, não foi? Isso já chegou no máximo, não foi? Isso já chegou no máximo Não é isso já chegou no máximo E aí? Isso já chegou no máximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Nago Nasson não precisa de ajuda de fora. O Nago Nasson pode cuidar de tudo sozinho. Se o Nago Nasson quisesse ajuda, ele teria pedido a seu filho, o Nago Nasson Son. Tá certo. Deixa eu ver se aquele... Tem um boneco da neve aqui. Não sei se ele tem a nariz. Se eu posso fazer alguma coisa. Tá foda. Não. É, não posso fazer nada. Tendo que arranjar o nariz pra ele. Se tem alguém em casa agora, a gente não. Só tem aquela mulher da costureira, eu acho, agora, pra ajudar. E o rapazinho do nariz do boneco de neve. Olá, precisei de alguma ajuda pra preparar o festival? Olha, olhe pra essas roupas. Pra esses trapos. Não, não precisei de ajuda. Mas o contrário é verdade. Eu posso te ajudar. Essas roupas não são adequadas pra esse clima. Aqui, pega este cupom. Ganhei quando eu me mudei pra cá. Por quantos anos? Eu faço as minhas próprias roupas, então nunca precisei dele. Mas você pode usá-lo pra resgatar um bom casal que entra no mercado local. Ok, obrigado. Agora a costura deve continuar. Os patinadores de gelo precisam estar fabulosos esta noite. Eu acho que ele vai precisar de ajuda, né? Disseram que este cupom pode resgatar um casaco quente. A fala é validade. Sim, talvez quando meu avô era dono dessas peluncas. Eu costumava me dar casacos grátis pra todos os neus moradores. Mas essa política acabou há muito tempo. Não se preocupe. Ainda vendo pelos casacos de inverno. Certeza que vai te manter aquecido. Vamos ver. Vai te custar 50 mil. Só pode estar de brincadeira, né? Sem dinheiro, sem casaco. É o que eu normalmente queria. Mas este ano está muito frio. Mais frio do que o habitual. Você por acaso não encontrou um blob no Monte Muspel, não é? Ter um por perto me traria alguma paz de espírito. Então sim, eu também poderia trocar um blob por um casaco. Eu acho que eu tenho um. Eu vou ver aquele de fogo. Esse aqui, óbvio. Agora você ficará quente. Eu ficarei quente e você não perder um tostão. No final dá tudo certo, né? Foi um prazer fazer um negócio com você. Vamos equipar o casaco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu acho que eles estão muito pendentos, hein? Não são. Eu vou esperar a vida deles, que... Levou dois críticos. Acho que eu vou morrer agora. Que eu vou passar em um jogo. Diga-tiga. Certo. Quero. Quero, agora. Tchau. Tchau. Quero, agora. Quero, agora. Quero, agora. Quero, agora. Quero, agora. Quero, agora. A CIDADE NO BRASIL 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 BODER Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luffy, sinto muito. Se eu não fizer isso, eles machucarão o Nicola. Uau, isso parece um problemão. Boa sorte com isso, Luffy. Tomás, do que você está falando? Eles, o Bonianus, eles me deram essas abominações. Me obrigaram a guardar você aqui pra atrasá-lo. Eu sinto muito, mas eles não me deram esse foio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, o Brasil... Agora eu mato. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E... E é por isso. E é agora que eu vou acabar aqui o vídeo. Até o próximo. Até o próximo. E...